Mas isso aqui é porque tá tendo uma festa, aí eles montam essas barracas, mas isso aqui você solta um papel no chão, tem um garim pra apanhar, que é fofo. Por aqui eu acho que aí dá pra deixar, Sessão. Deixa aqui. Vou botar aqui ao lado desse parque. É, isso aqui é o famoso tablado, aqui fazem apresentações de danças culturais, tipo, tipo... Aqui não passa cara.